Os melhores jogos online para você jogar de graça no seu PC, seja sozinho ou melhor ainda com os amigos. Se você quer algo bem completo, o FFXile pode ser uma excelente opção. Ele lembra um pouco o Diablo, só que em vários aspectos ele é ainda mais completo. Além de ter uma gameplay muito boa, muito viciante e com vários personagens, o destaque vai para a sua árvore de habilidades que dá possibilidades praticamente infinitas. O jogo sempre recebe novas temporadas, que muda bastante a dinâmica do jogo, para você começar a jogar com um amigo e descobrir o game. As mecânicas, builds, é um ótimo jogo, vale a pena testar. É um pouco antigo e por isso ele tem muito conteúdo. Próximo game, Fall Guys. Esse é se você quer algo mais leve, um party game para você jogar com um amigo, principalmente aquele que não entende muito de videogame. Você simplesmente quer algo mais leve, fácil de entender e muito divertido. Pode parecer um jogo simples, mas na verdade para você ganhar cada partida, você realmente precisa conhecer cada fase. Ele recebe algumas atualizações também. É uma ótima opção de jogo grátis, um pouco diferente também. Apesar de ser um bom jogo, eu não vejo muita gente comentando sobre Doubtless. Não tem como não fazer a comparação com Monster Hunter, que é um jogo onde você precisa caçar monstros. Só que ele é um pouco mais simples em vários aspectos, mas ainda muito divertido. Você precisa coletar recursos de monstros que você vai matando em vários mapas diferentes. E com esses recursos que você coleta dos monstros, você vai fabricando suas armas, armaduras. É um jogo bem divertido, para jogar com os amigos fica melhor ainda. Ah, e até mesmo se você for jogar sozinho, ali nos mapas você vai encontrar outros jogadores também. Se você tem um PC fraco, e quando eu digo PC fraco mesmo, sem placa de vídeo, qualquer coisa praticamente vai rodar Team Fortress 2. Esse é um FPS que foi lançado há muitos anos atrás, e que é um dos jogos ainda mais ativos da Steam. Team Fortress é um FPS, só que um tanto quanto diferente. Quando você jogar, você vai perceber isso. Ele dá um destaque muito grande para as habilidades de cada personagem. Então tem os médicos, atiradores, isso é um foco do game. Se você quer algo leve, um pouco diferente de FPS mais tradicionais, não é tão comentado assim no Brasil, mas tem muitos players. Apesar de praticamente todo mundo já conhecer, se você veio nessa lista, não se esqueça de Valorant. Ele é um dos jogos de FPS mais populares hoje no Brasil. Muita gente joga, recebe muitas atualizações, está passando por alguns problemas, mas ainda assim é uma opção que você deve considerar. Ele é um FPS que foca bastante nas habilidades dos seus personagens, e não tem como não citar também a parte competitiva, que o jogo dá um destaque muito grande. Então se você quer um jogo para se dedicar bastante e ficar melhor, ainda mais com os amigos, já que o jogo depende bastante de equipe, você pode testar o Valorant. É de graça e também não é tão pesado assim. Apesar de ser muito conhecido também, muita gente nunca jogou Geisha Impact. É um jogo bem diferente de outros dessa lista, e também dá para jogar sozinho de boa. Esse jogo faz muito sucesso, porque além dele estar disponível no PC, ele também tem para Playstation, celular, é um dos jogos mais pesados que tem para celular, né? E recebe muitas atualizações, novos personagens, locais, tudo isso de graça. É verdade que para você evoluir mais rápido, você precisa comprar alguns itens, mas faz parte da experiência do jogo. Eu ainda acho que com certeza vale a pena testar, sem falar que ele é muito lindo, né? Se você quer ação, coisa rápida mesmo, frenética vai de Warframe. Esse jogo você pode jogar com os amigos, é perfeito para isso, mas também nas missões que você faz, você sempre encontra outros jogadores. Como eu disse, o foco é realmente algo frenético, é loucura total. É um jogo muito rápido, e que você pode jogar de várias formas diferentes. Se você quer ir na espada, você pode, armas de longa distância. Tem muito conteúdo de graça, muito conteúdo mesmo. Basicamente, você vai gastar dinheiro aqui, comprando personagens, que te dá algumas habilidades, cada personagem é bem diferente. Mas em geral, sem gastar um centavo, você consegue se divertir muito em Warframe. Ele funciona em um sistema de missões, você vai progredindo por planetas. É bem fácil de entender, é um jogo muito bom. Eu estou gravando esse vídeo no dia 7 de dezembro, que é justamente quando chega o modo LEGO para o Fortnite. Eu tinha deixado na lista apenas o Fortnite, que com certeza é um jogo que vale a pena testar. Mas o Battle Royale, confesso que muita gente já conhece, muita gente não gosta, tem uma rejeição muito grande. Mas o Fortnite LEGO, se você gosta de jogos de sobrevivência, sobrevivência, construção, gerenciamento de recursos, né? Tipo Minecraft, você deve ficar de olho no modo LEGO do Fortnite. Será um modo permanente que a Epic Games está dando muita atenção. De novo, eu estou gravando quando esse modo está chegando ao jogo, eu nem tive a oportunidade de testar ainda. Mas, pra mim, deve ser uma aposta, deve ser um grande sucesso. O estranho de Lost Ark é que ele tem servidores aqui no Brasil, mas ele não tem tradução para português, o que deixou muita gente chateada. Mas eu preciso dizer que, de todos os jogos que eu já joguei, Lost Ark é um dos jogos com uma das melhores gameplays que eu já joguei. É muito viciante, cada personagem é único, você montar sua build, usar as skins, é animal. O jogo também, apesar de ter gráficos muito bons, ele não é tão pesado assim e sempre recebe muitas atualizações. Esse daqui é ideal, você precisa jogar com um amigo para fazer algumas missões no endgame, recomendo demais. Apesar de, principalmente, se você for começar agora, pode ter muitos sistemas, muita coisa para você entender, mas eu acho que vale a pena sim, se você gosta de MMO, MMORPG. Falando nele, MMOORPG, Guild Wars 2, é um dos melhores de graça. Ele também é um dos MMOs mais jogados, tem muitos players, inclusive aqui no Brasil. É muito simples de entender, bem leve, vem recebendo cada vez mais atualizações. Eu sempre recomendo esse jogo. Ele também, infelizmente, não tem tradução para português, mas eu acho que dá para jogar mesmo assim. O meu destaque para esse jogo vai que ele não te pressiona a fazer muitas missões. Na verdade, você progride no jogo conforme você vai progredindo no mapa. Então você vai descobrindo novas regiões no mapa e você vai fazendo as missões. É super natural, orgânica, a gameplay muito bom, vale a pena testar. Se você quer um game no estilo sandbox, ou seja, cheio de possibilidades, possibilidades praticamente infinitas, Albion Online é uma das melhores opções. Eu sempre lembro do anúncio quando eu falo de Albion Online, aquele que ficou muito famoso no YouTube. O anúncio lá fala que ele te dá muitas possibilidades, você pode fazer o que você quiser e é mais ou menos isso mesmo. Se você quiser evoluir no jogo apenas coletando flores, você pode. Se você quiser se juntar com um amigo e explorar as masmorras, você pode também. Em algumas regiões do mapa, o PVP é liberado, o que é muito legal, uma ótima mecânica, um ótimo jogo. Também não é muito pesado, se você tem um amigo com um PC mais fraco, manda pra ele pra vocês jogarem juntos. Ah, se você quer algo de luta, tá bom, Brawlhalla também é muito leve, vai rodar em qualquer coisa. O jogo do Ubisoft sempre recebe muitas atualizações com novos personagens. Se você jogou, ou pelo menos viu, aquele multiversus, o Brawlhalla lembra bastante, é nesse mesmo estilo. Se eu não me engano, pode jogar até 8 players na mesma partida, é uma loucura total e é bem divertido. Pocket League é uma proposta um tanto quanto diferente, futebol com carros e confesso que não poderia ser melhor. A ideia é um tanto quanto bizarra, mas a prática, o jogo é muito divertido. Apesar de parecer relativamente simples no começo, é só você chegar na bola e fazer os gols, né? Na verdade, você precisa entender a física, pra onde a bola vai, onde que você vai com o carro, como interagir com sua equipe, que é algo muito importante. Eu joguei esse game algumas vezes e confesso que é pura diversão. Destiny parece algo meio nichado, né? É uma ficção científica, tem vários monstros, muita gente se afasta disso, não quer saber de Destiny. Mas se você nunca testou, sério, vale a pena testar, você não sabe o que você está perdendo. Assim como Lost Ark, eu colocaria como um dos jogos com uma das melhores gameplays que eu já joguei. É extremamente viciante você fazer os assaltos, as missões, tem o PvP que daí já é bem mais difícil. Confesso que ele, sim, é de graça, mas ele depende bastante de algumas expansões pra você ter mais conteúdo, pra você estar por dentro ali das melhores armas. E se você nunca testou, nem conhecia Destiny, pode baixar, é de graça. Ele é um pouco pesado, sim, mas se você puder, testa aí. Overwatch 2 tem muitos problemas, a comunidade reclama bastante, principalmente porque ele não tem muitas inovações em relação ao primeiro game, mas ainda assim ele continua sendo um jogo muito único e diferente de qualquer outra coisa. Ele é ideal pra você jogar com seus amigos, com uma equipe, porque isso é essencial pro jogo. Você entendeu o seu personagem, ele tem essa parte bem competitiva, né? Muito frenético também. Testa aí Overwatch, apesar dos problemas. É impressionante como o CSGO foi lançado há tanto tempo e continua tão ativo. O Counter-Strike 2 vem fazendo muito sucesso pelas melhorias que trouxe ao jogo, isso sem mudar muito da essência do game. Confesso que não precisa explicar, é um FPS muito clássico, que faz muito sucesso aqui no Brasil, é um dos jogos mais jogados, não tem como fazer uma lista de jogos grátis sem falar do queridinho da Steam. Se você quer um card game, Hearthstone com certeza é um dos melhores, mais completos, vem sofrendo com problemas também, mas ainda assim é um dos melhores jogos nesse estilo. Se você quer mais recomendações de jogos, clica nesse vídeo, eu sou o Gabriel Sander, fiquem com Deus.